Fala galera, sejam muito bem-vindos! Vamos sem quitar agora, hein, Nicole, por favor. Obrigado. Oh, palavrão, tá ao vivo no vídeo. Ô, louco! Pô, um bote! Ó, você caiu de sona! Você queria! Puta, que cara! Alguém quer venha? Eu falei, eu não falei que... Eu vou rolar, alguém quer venha? Não... Quer Jax? Não, eu não quero venha, não quero urgot, vou trocar. Garen, velho, vou rolar. Você quer venha? Dá o garen que eu vou de garen. Dá o de garen? Garen é uma bosta! Não, eu rolo! Acho que eu não quero venha, não dá pra spamar a coisa, dá? Ah, sim, eu joguei uma ban de venha, eu não sei jogar de venha, você vai fazer os dois plays. Troca aí, troca aí, vai. Eu vou rolar agora. Porque eu esquecia que o Kodal era baixo, eu apertava Q sem querer e ia pra cima dos Kodal. Me dá garen, sério. Troca aí. Eu uso peru. Eu quero. Pô, com Ash eu quero, hein. Ash eu gosto. Aí. Aí você vai, eu vou bot com a Ni, você vai mid... Ah, agora você me quer. Você é maçona, lógico que eu quero, você é cura instantânea infinita. Ah, agora eu sou interessado. Nossa, tem um Zed, velho, do outro lado. Legal. Tem um Skarner. Eu vou fazer QSS com o primeiro item. Ah, não vai dar tempo, não. Dois minutos só pedir pastel. Não, eu não consigo. Não, não, pede em algum lugar 24 horas, qualquer coisinha que tem aí... Chep, tá com o talent bem certo. Ah, tá foda, velho. Caralho, Chep, você foi de força da Zera. O quê? Nossa, caralho. Por isso não é agora pra mim. É, a ficha é engorda. Nossa. Fui sacaram pra cacete e ainda me faço o Ico tá enterrado no Auzinho. Por isso não é zero, Zed. Ah, não dá de zuou aqui, dá danada não. Dá danada não. Dá danada não. Nossa, eu acho que eu vim sem maçã. Ok? Ok. Não, brinca não, juro. Tem alguém no mid, já. Tô chegando no top, já. Zed? Contra bem, né? Eu acho que a vermelhinha é a melhor forma da Jason. Eu acho que a vermelhinha é a melhor forma da Jason. Chegou o Zac. De novo... Eu também. ... Peço que ele tá me... ... ... ... ... ... ... Não morreu o cara O lado Lembrando que eu sou o Leuzade Muito bom, amor, muito bom Parabéns, parabéns, parabéns Quer um balão? Melhorou? Não, eu acho que não é você Acho que é uma luta doente que tá com Um retorno de barulho de teclado Ossss O seu lado O seu lado Falou que o seu doente, quando der, tenta diminuir a sense Beleza, calma Me que quer ir para o seu teclado Mano, essa porra Mano, o cu, Zed é muito roubado Mas é o melhor doente contra Zile Né, não É tão tenso assim? O Thresh pega um Minion e já tem a sense de novo Ah, pô, te solado Será que a passiva do Zek também é... Tem o cu da Reddito? Né, esse boneco tem um tosco Mano, você tá solando ele? Mas ele é tosco Ah, e você não é? NÃO Mano, a sombra dele dá de uns 4 K Pega aí os 4 K Pega aí, pega aí, ó Pega aí o quê? Pega a flecha lá, amor Pega a flecha lá Pega a flecha aí, viu? Já tira aí Você acha que a flecha é barata, é? Mó, caro o flecha hoje em dia Não lembra, meu... Ah, TP aqui Quem que é? Ele vai morrer batendo parado É o Zek Nossa, ele me capturou muito Lol Não é, não é, não é Não é, não é Nossa, tá bom Nossa senhora Nossa senhora Nem... Nem foi Né, Zed, ele tá muito frágil, véi Tá muito queixo Ah, TP não Olha... Eu lembro de uma... Eu lembro de uma vez Eu lembro de uma vez Eu lembro de uma vez Carcelou Carcelou É sério isso Nossa, chefe Eu cheguei junto com a flash, você viu, né? Sim Maia Mó simpronizar Caraca Tô e pro M, porque eu acertei a un Velho Trolei Não Nossa, ele sai do meu range, esse filho da gorda Pra mim é porque você queria fazer Ah O que você quer fazer? Chefe, é o único que tá fazendo alguma coisa de útil nesse jogo Tem um Trash atrás, de GA já Ah, você errei Ele pensa que o GA reduz o cooldown também Boa, Tixinha Bora levar esse Nib aqui A infância desse Trash foi destruída Quando ele descobri que o GA não reduz o cooldown Nossa Acho que ele não está bem Espera, não usa aí Caralho Meu Deus, o teste está com Milhão de resistência Ah, acho que é a facinha de botilha, opa? Não, não estou Nossa Ficou não aportei, Silvio E aí? Entendi Nossa, velho, esse jogo foi easy Claro, carreguei O que é isso? Chep Carregador Muito obrigado por terem assistido a esse vídeo Se você quer continuar acompanhando e vendo essas jogadas maravilhosas Você pode acessar meu canal do Twitch Twitch.tv barra Tixinha2 As jogadas acontecem lá diariamente Beleza, galera? Muito obrigado mesmo Não se esqueça de se inscrever no canal De deixar o seu like Que ajuda a gente bastante E é isso aí A gente se vê na próxima Fui!